Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Road em Forza Motorsport. Então pessoal, no vídeo anterior eu trouxe a variação North Life, recente no update 5 do Forza Motorsport. Só que eu não me atentei a um detalhe, eles trouxeram também o layout completo, que compreende Nuburgreen GP junto com o North Life. Então são aproximadamente um pouco, mais ou menos, compreendem em torno de 25 km, os dois circuitos. Então esse é o circuito Nuburgreen North Life, é o circuito completo. Então estou trazendo para vocês nesse vídeo o Porsche GT3 da nova geração 992 e vamos testar. Então pessoal, o que eu queria dizer aí, se você está caindo de paraquedas no canal, recebeu, gostou da thumb, está entrando no vídeo, está entrando no canal pela primeira vez, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ver vídeos como esse. Então vamos testar essa beleza, já adianto pessoal, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque tudo deu certo, então vamos lá. Estamos aqui com o clima parcialmente nublado, no início da tarde. Usar bastante cautela, porque esse circuito exige cautela. E aí eu vou mesclando pessoal, as visões internas e externas, tá? Um pouquinho antes do 100 km ali, ele já pede para você iniciar a frenagem, né? Tudo de acordo com o cálculo que faz ali, né? Os pneus aí ainda estão frios, está com pouca aderência. Mas é um carro aí que tem triplo downforce, né? No difusor traseiro, na ducktail e aí no aerofólio. Também é uma asa gigantesca, né? Traseiro. Então esse é um circuito completo, aproximadamente, ele tem mais ou menos 25 km, né pessoal? Entrei aqui, estamos entrando na parte aqui de North Life. Se eu ficar um pouco quieto é porque eu estou concentrado aqui, tá pessoal? Então se você está curtindo os vídeos do canal, não deixe de deixar o teu joinha aí, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O layout aqui está muito interessante. As elevações. A parte de alta do circuito, parte de frenagem, começando a melhorar o grip, quem não sabe a aderência dos pneus, o pneu está ficando um pouco mais quente, agora tem uma descida aí de alta. Para você fazer um bom traçado, você tem que conhecer o layout, né? Aqui é uma parte bem de baixo. Pode acelerar muito, muito. Porque realmente sai. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa parte eu acho legal aqui que prova scanline, olha pessoal, da elevação, bem assim mesmo, parte bem de subida íngreme ali né. Uma aclive mesmo. Toda a representação do circuito real, pessoal, foi compreendido aqui. Tá? Tá muito legal a representação do circuito. Aqui é a parte de alta né, você tem que saber dosar o pé no acelerador, aqui eu tô com o dedo no gatilho do controle da Xbox One. Jogando aqui no PC né. Agora logo logo já vamos entrar na parte icônica do circuito. Aqui é a ferradura. E o segredo da ferradura aqui, pessoal, é cair na parte de concreto na parte interna. Como vocês ouviram e ouviram no vídeo anterior, muitos carros acontecem acidente exatamente por não saber fazer essa parte. Aí completamos de forma legal. Vou ficar aqui um pouco por fora, porque o pessoal gosta bastante né, dessa câmera. Precisa ter um controle muito minucioso aqui. Como eu falo no vídeo, você precisa ter um controle tanto físico quanto psicológico aqui, tá? Tem muita tensão aqui. Tem muita tensão aí. Amém. Opa! Daí vai ter a parte de alta lá, né? Logo a gente já vai estar entrando na parte de alta Onde já é quase a conclusão aí do circuito Essa entrada aqui ó, que tem a parte de concreto também Com o cotovelo E agora vem duas curvas, uma mais fechada E uma mais assim com intenção mesmo Daí já sai na retona E aqui é bom pra testar top speed Vamo lá Mas aqui por fora, porque a tendência é a curva esquerda E a gente fecha, né? Aqui ó Aí Opa, opa Opa, quase Como porte é porte, né? Uma boa suspensão Soube trabalhar bem, né? Então, o vídeo no canal Sine Road Em Forza Motorsport Era esse Conhecendo aí O layout completo No Nuburgren North Life Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe aí seus comentários abaixo do vídeo Se inscreva no canal Meu, muito obrigado Nos encontraremos Em um próximo vídeo Valeu E falou, pessoal